Acidente de trânsito aqui na SC283 entre Chapecó e Arvoreto Esse fato foi por volta das 6h30 da manhã Envolveu este caminhão e esta caminhonete de 20 Você pode ver a situação que ficou a caminhonete A violência da pancada aqui nesta região Região você pode perceber também através do vídeo Que é tomada pela neblina Segundo informações do próprio condutor do caminhão Que preferiu não gravar entrevista Mas ele acabou contando que a neblina tomava conta desta região E era impossível visualizar a movimentação de veículos Inclusive ele contou que vinha extremamente devagar Cuidando para encontrar as faixas do asfalto Você veja como é que está a faixa aqui de divisão de pista Simplesmente ela não existe Você pode olhar por toda a extensão A faixa amarela está apagada O sinalizador, o famoso olho de gato Olha a situação que está aqui Está enterrado no asfalto Ele perdeu a condição da luminosidade Aí pouco adianta Do lado de cá também a outra faixa está praticamente desaparecida Olha só Mal tem um pontilhado da faixa É o limite que faz a limitação aqui É do fim da pista E assim está Além da rodovia estar em condições não muito boas A sinalização de pista é simplesmente inexistente Sequência de curvas E aí não tem como ser diferente Resultado deste acidente aqui O motorista desta caminhonete D20 Que transporta aqui pelo menos a carga A gente percebe que são bastante fumo Fumo e outros objetos aí A caminhonete está com muitos danos O motorista foi socorrido por populares E levado para o hospital aí pelo SAMU E o motorista do caminhão não feriu apenas o susto Mas o pessoal chama atenção E muitos motoristas aqui preocupados Com a condição da rodovia SC283 Que vai aí entre Chapecó E o município de Arravoreto O pessoal pede atenção E ao mesmo tempo melhorias Para que possa se transitar por aqui Com mais segurança